Oi, funcionária! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas eu tô melhor ainda porque eu tô aqui junto com vocês. Eu adoro que nós estamos juntos, Fubá, e eu quero que vocês adorem também. Hoje eu vim aqui pra nós testar mais as coisas da Wish, né? Porque é pra ajudar a minha amiga dona de casa que tá assistindo agora. Porque pra você gastar seu dinheiro é rapidinho, mas pra reganhar é difícil, Fubá. Então, você não pode tá gastando assim de qualquer jeito. Hoje, Fubá, nós vamos testar o fatiador de banana. Banana, vamos ver se ele funciona mesmo, se é tudo aquilo que diz. Eu ia testar, Fubá, esse negócio que promete arrancar qualquer pelo do corpo. Eu tinha deixado um pelo no sovaco, mas vocês acreditam que eu rapei sem querer? Sem querer, não. Eu esqueci que eu tinha esse negócio pra testar. Daí, a hora que eu vi, já tinha rapado meu sovaco, tá uma louça, Fubá. E não tenho pelo no corpo pra testar. Então, eu vou criar um pouco de pelo aqui de novo, mas daí eu mordo pra testar esse negócio de arrancar pelo. Vamos testar esse daqui, Fubá, que esse aqui é próprio pra homens. Se você for homem, você usa. Se você for mulher, você compra pro seu marido. Se você não tiver marido, você vai caçar na rua, boba. Não, mentira. Esse aqui diz que promete deixar o rosto bonito e jovial. Mesma coisa se fosse Ney Liana. Perigoso no final desse vídeo, tá 10 anos mais jovem. Vamos testar, Fubá, essa maquininha de rapapé. Que diz que deixa pata de cavalo igual pé de princesa. Vamos testar também. E eu vou trazer hoje pra vocês, Fubá, a mangueira que um monte de gente falou que queria ver ela funcionando. Queria ver ela esticar, queria ver como que era. Então, peguei lá na casa da mãe, trouxe pra cá pra nós poder testar. Vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Antes de nós testar tudo, então, Fubá, se inscreva nesse canal. Eu tô aqui cuidando do seu bolso, que é pra você não gastar com qualquer coisa. Porque a hora que você comprar é certeza, Fubá. E tudo isso daqui graças ao Wish, que é o Wish que fica feliz pra vocês e manda as coisas pra cá. Então, vocês estime eu, Fubá, que eu não minto pra vocês. Mas aproveitando que vocês estão me estimando, se inscreva nesse canal também. Não seja coração peludo, que tem um povo jaguara que é capaz de assistir e não se inscrever. Tipo, o iFaz é egípcia. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. Aí ele traz mais gente pra cá. Aperte o sininho também, Fubá, pra ele avisar o que você encontra em vídeo novo. E vamos testar essa coiseira agora, Fubá do céu. Bom, primeiro de tudo, vamos testar aqui esse negócio que diz que deixa o rosto mais jovem. Deixa eu abrir aqui. Eu já achei o produto muito enfeitado. Eu pensei assim, quando enfeita demais, querida, não posso saber. Eu achei que era um pote maior, Fubá. Era um pote que se abusar não cabe o dedo aqui dentro. Mas vamos abrir. O nome dele é Jack Daniel. Gente, isso aqui não é da marca daquele uísque? Será que não é uísque que estaca na cara da gente? Vamos abrir aqui. Nossa, se a pessoa for alcoólatra, pergosa lember o produto. Aí fica com a tripa, jovem. Olha lá, ó. Nossa. O cheiro de vinho que vai por um, B. É bom que já destranca o nariz, né? Mas deixa eu passar. Diz que não pode pôr o dedo dessas coisas, né? Tem que ter o tipo de uma espátula, sei lá. Mas eu vou pôr o dedo aqui, Fubá. Porque onde que eu vou achar espátula dessa? Deixa eu passar pra eu ver o que eu sinto. Nossa, mas que gostoso passar. Diz que é de homem. Mas eu, se fosse mulher, passava também, Fubá. Porque, olha, se arruma pele de homem, faz uma transformação em pele de mulher, né? Nossa, mas o cheiro é uma maravilha, Fubá. Tem cheiro de house daquele verde. Nossa, e agora pro calor, tô com o ventilador ligado ali, refresca toda a gente. Olha, perigoso seu marido passar, se virar lember o rosto dele. Pensar que seu marido é o garoto propaganda da house. Meu Deus, fica bem refrescante a cara, Fubá. Adorei. Aqui fala que tem retinol, ácido hialurônico e vitamina E. Agora, se você perguntar pra mim o que que faz essas coisas, eu não sei. Só tá escrito aqui. Mas fica com a cara bem refrescante. Gente, depois do banho, deixa eu passar um pouco. Nossa, gostei desse negócio. Depois do banho, já é só uma delícia. Ó, e a pele absorve bem absorvido. Não fica oleoso, ó. Não dá impressão que eu bati perna na rua o dia inteiro e vim aqui gravar vídeo pra vocês. Ó, e fica sequinho. Agora, se vai ficar mais jovem, vocês têm que perseguir lá no Instagram, Fubá. Porque eu não tenho condições de falar agora aqui pra vocês. Só pode dizer que o cheiro é gostoso, a textura é gostosa. Agora, se vai ficar mais jovem, é só com o tempo. Ai, diz que tem colágeno aqui também. Deve ser feito com osso de boi, né? Você já viu o boi reclamando de ruga? Então, deve ser uma maravilha isso aqui. O próximo, Fubá, é esse fatiador de as coisas. Aqui, deixa eu abrir. Ele serve pra fatiar banana, serve pra fatiar salsicha. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Você põe as coisas aqui dentro, ó. E faz assim. Ele serve pra fatiar banana, serve pra fatiar salsicha. Serve pra tá educando o marido que não fica na casa, sabe? Que sai da vortinha de noite. Você já educa ele também. Bom, vamos testar primeiro, Fubá. Não é salsicha? Acabei de trazer lá no mercado. Tem pra testar pra vocês certinho. Olha, salsicha mais molenga. Só tripa, corante e papelão. Isso aqui é bom, Fubá, pra aquelas pessoas que nem a mãe. A mãe, por exemplo, o dia que ela tá inspirada, ela faz salsicha, ela corta certinho. O dia que ela tá com preguiça, ela dá três beliscão na salsicha assim, ó. Aquele estolete desse tamanho. Então, essa aqui, pra quando a pessoa tiver meio nervosa, ela pica certinho. Vamos pôr o couro aqui. Pera aí. Como que eu vou segurar aqui? Eu devia ter feito isso lá na cozinha, né? Vou fazer aqui pra vocês verem. Vocês estão conseguindo ver, né? Ó, colocar a salsicha aqui. Daí vamos acarcar. Gente, picou mesmo? Olha lá. Meu Deus. Deixa eu picar mais um pouco aqui pra vocês verem. Gente do céu, facinho de picar, ó. Não tem motivo mais pra você fazer aqueles caroços de salsicha. Ó, a fatinha sai tudo certinho, é tudo igualzinha. Deixa eu ter como um pedaço. Hum, uma delícia. Papelão da melhor qualidade. Vamos testar na banana também, pô. Vocês acreditam que eu fui lá e comprei duas bananas? Na hora que a moça vinha eu comprando, ela falou assim, nossa, fubá, mas duas bananas? Falei, pela madurez que tá essa banana aqui, perigoso eu chegar em casa. Ela tá preta. Se eu comprar três, não dá tempo de comer, que ela madura antes de eu comer. Os mosquitos que tá em volta da banana, tá reclamando. Perguntando se vocês não vão trocar a banana do hortifruto. Gente, vai tá madura demais. Eu tô testando a banana, fubá, porque eu vi a mulher lá da China cortando a banana. Agora eu queria saber por que que a turma chinesa come banana em rodelas. Havia uma criança ver você comendo uma rodela de banana cortada desse negócio aqui. Ela pensa que você tá comendo moeda. Na hora que você vai ver, a criança tá comendo moeda. Na hora que você bate o zóio na criança, a barriga tá cheia de moeda. Você chacoaia ela assim, ó. Tá fazendo o mesmo barulho da piscina do tio Patinha. Se abusar, no outro dia a criança tá que nem aquele gato do alto da compadecida. Tá avobrando moeda. É uma criança que descome moeda. Ai, fubá do céu. Por que vocês falam tanto besteira desse jeito? Mas eu vou cortar aqui só pra ver se funciona. Gente, eu devia ter feito na cozinha esse vídeo, né? Vamos ver. Olha lá. Na hora, gente do céu, olha, prestar o fatiador presta, quer ver, ó. Fez assim, olha lá, já sai todas as rodelas. Olha que delícia. Abra a boca é royal. Então essa aqui funciona, fubá. A única coisa que eu penso, como que vai lavar isso aqui agora? Olha, se deixar secar essa banana aqui, vai nunca mais tirar. Mas que funciona, funciona, fubá. Já mostra pro seu marido também. O próximo, fubá, é esse rapador de pé aqui. Deixa eu tirar as peças. Veio o motorzinho, veio o rapador que conforme vai rapando, o casco já vai entrando aqui dentro, já vai armazenando. Veio uma lixinha mais fininha, que é pra depois dar o acabamento, né? Porque tem que coçar, limpar, lixar e dar brilho ainda. Mas vamos ver se funciona. A hora que eu olhei aqui, fubá, quatro pilhas. Quais morri do coração. A sorte é que tem a pilha aqui em casa. Deve comer pilha também, né? Deixa eu colocar a pilha aqui. Quatro pilhas demais, gente do céu. Mas se funcionar, vale a pena, não é verdade? Você que se correr de noite na rua, todo mundo pensa que é uma mula sem cabeça por causa do barulho do seu pé. Eles pensam que o estralar do seu carcanhar é o casco da mula sem cabeça. Você já não vai passar por isso mais. Ó, coloquei a pilha aqui. Tira a tampinha. Encaixa aqui, ó, o mais grosso. Ó, vou mostrar de perto pra vocês ver. Tá vendo? É de metal mesmo. Quer dizer, é pra aquele pé que tá comprometido, né, querida? Aquele carcanhar que tá mais rachado com a cara de quem foi cobrado no meio da rua. Encaixei aqui. Ó, gente, aperta, fubá. Olha lá, ele vira tudo, ó. Agora vamos testar no meu carcanhar, então, ó. Meu carcanhar não tá tão naquele jeito, mas o da mãe, meu Deus do céu. Essa mãe sapateada, calçada, sai pra isca. O carcanhar da mãe é um esmeril puro. Dá pra afiar a faca assim, ó, no carcanhar da mãe. Tá duro demais, atenção. Isso aqui eu peguei pra ela, na verdade. Mas eu vou testar no meu. Vamos pôr pra virar aqui, então. Ué, mãe, não aguenta virar? Pera aí. Cheia, gente? Ou será que o meu carcanhar aqui tá demais? Ai, fubá, a proposta é tão boa. Vai, parece que não aguenta. Ah, pode erguer. Bom, vamos tentar com a pilha do controle remoto, que essa, pelo menos, eu sei que tá boa. E mais duas pilhas novas que tem aqui em casa. Agora é a de funcionar, fubá do céu. A gente compra um negócio lá da China, achando que vai largar essa vida do pé seco, que a gente acha que a gente vai finalmente poder tirar o rachado do pé, que dá pra plantar pé de orquídea. Não para essa tampinha também. Capilha novinha, fubá. Tentar de novo. Ah, chefe. Não presta, fubá. É comprar pra passar nervo. É gostoso estourar uma veia da fonte da gente, de raiva. Ai, fubá do céu. A China enganou nós. Roda, roda. Mas na hora que põe no pé, querida. A maquininha pede arrego. Vamos mostrar aqui pra vocês, fubá. Testar, não vou falar testar, porque eu já testei e gostei. Ela é inteirinha de pano. Pano mesmo, fubá. É bem levinha, ó. Você pode levar pra tudo quanto é canto. Até só vizinha, se quiser carregar a sua mangueira de noite, sem você ver, ela carrega, que você nem percebe. Por isso você esconda. Ó, e ela estica, ó. Quando ela enche de água, ela estica inteirinha, fubá. Fica desse jeito. O que eu gostei mais nela, é que, por exemplo, você coloca esse daqui lá na sua torneira. Depois, na hora que você for pôr a sua mangueira, você não precisa coxar, é só encaixar, ó. Colocou assim, tá encaixada, fubá. E o mesmo acontece aqui, ó. Você tira e encaixa. Não precisa mais ficar aquela viração, que a gente vai virar, vira pra um lado, não é aquele lado, vira pro outro. Na terceira virada pro outro lado, que você acerta o negócio. Não é verdade que é assim? O bom que ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem seis tipos de saída de água, fubá. Sai água chapiscada, sai água fininha, sai água de fianco. Essa aqui parece que tem 30 metros, não sei se é 30 metros, 60 metros, é enorme fubá do céu. Vamos colocar na torneira, lá pra vocês verem ela funcionando, então. Olha, é só pegar o negocinho preto aqui, ó. Coxar aqui. Depois a gente pega a mangueira, gente. Só encaixa, ó. Tá grudado já. É a hora que liga, ó. Quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês ela esticando tudo. Olha lá, começou a inchar. Veja que ela vai crescendo, olha lá, ó. Aumentando, 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 que nem fofoca. Você vê de noite o negócio desse se mexendo, você pensa que é uma ninhada de cobra. Olha, gente do céu, a gente não acredita. A gente que é caipira fica até feliz, fica assistindo a mangueira a encher. Ó, depois que ela parou de encher, quer dizer que já tá boa pra usar. O bom que nem aqueles nó ela costuma fazer. Daí que é a hora da gente começar a usar, ó. A gente vira aqui, ó, do jeito que a gente quer que fique o esguiço. Depois é só apertar aqui, ó. Olha, louco de bom. Olha, pra tirar uma poeira do quintal, aguar uma planta, pra esguichar no cabelo da sua inimiga que acabou de fazer chapinha. É louca de boa. Depois que terminou, fubá, daí você vai lá, você desliga a água, daí a hora que murchar tudo, você pega ela, que ela vai estar pequenininha de novo, e você guarda. E sai fina, linda, loira, japonesa. E é isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Sabia que eu conto todas essas coisas pra vocês. Vou ter um medo da wish mandar embora, que vocês não imaginam. O importante é você estar feliz, o importante é você saber a verdade, né, fubá? do céu. Tem coisa que funciona, tem coisa que vai fazer o quê? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês, tem um monte de coisa da Wish também. Tudo que eu falei, os links tá aqui embaixo, vocês não perdem por esperar, só dóiadinha lá. Pra vocês repressam, as coisas que quiser comprar, comprem com o meu código, pra vocês ganharem até 80% de desconto. E façam pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos, assistam dos dois. Muito obrigado por assistir eu até aqui, e sorria sempre, fubá do céu. Que a coisa pode tá feia, mas o importante, fubá, nós tá junto aqui, né? Tchau, até o próximo vídeo.